A Paz apresenta A minha sorte é minha grande amiga Sempre me fez muita gratidão Ela fez minha estrada colorida A própria vida é minha paixão Não tenho mágoas, não tenho inimigo E não há nada que me embarasse Eu tenho amor e muita paz comigo Pra semear aonde quer que eu passe Sou cantador amigo das estrelas Que me inspiram pra cantar meus versos Canto com gosto a moda sertaneja E meu poupão transforma em sucesso Já tive lá, se fui bom na sacou Já tive enxada e fui bom enxadeiro Mas meu destino é cantar o amor Pra mais de cem e dois de brasileiro Sou cantador de grandes alegrias O que eu quero é sorrir e cantar A todo cedo ao raiar o dia Gosto que eu quero é sorrir e cantar Gosto que eu quero é sorrir e cantar Quando eu quero é sorrir e cantar Que eu quero é sorrir e cantar Que eu quero é sorrir e fazer Quem Biden vai brindar Que é tienen um bicho O cará está sorrir e anche lá Dỗi que eu quero é sorrir e anchor 아 viges lá Ver as caras leis Que me inspiram pra cantar meus versos Canto com o vosso amor da sertaneja Que o meu corpo transforma em sucesso Já tive lábito e vou lançar a dor Já tive enxada e vou vir no chateiro Mas meu destino é cantar meu amor Amar de cem milhões de brasileiros